Governo Federal deve anunciar hoje a nova meta fiscal para 2017. Sem alternativas para ampliar a arrecadação, o Planalto deve aumentar o rombo permitido nas contas públicas de 139 bilhões para 159 bilhões de reais. Professor Vila, bom dia. Bom dia. E tudo indica que vai ser maior. E se não for maior, vai ter pedaladas. Mas também Temer vai pedalar, assim como a sua antecessora tal. Não serão suficientes esses, que já é uma fortuna, mais 20 bilhões para cobrir o rombo. Alguns estimam em 170 bilhões, quer dizer, esses 159 aqui vão estar muito distantes aí, infelizmente, do que o Brasil vai encontrar no último trimestre desse ano tal. Ainda herança, em parte, maldita do PT e, em parte, é que o governo também cometeu alguns erros econômicos e nós é que pagamos.